Só tem peps, pode ser? Já pensou que o pode ser, pode ser muito bom? Só tem uma amiga pra te apresentar, pode ser? Pode! Let's get it together. Step by step. Tá sobrante pro nosso time, pode ser? Pode. Eu? Eu só tenho esse peixe que canta, pode ser? Pode! Amore, amore, sempre nação. Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom. Pode ser pepsi.